Vamos preparar um bolo com casca de laranja. Em primeiro lugar, vamos começar a cortar duas laranjas em quatro quadros. Colocamos as mentes, se houver, e colocamos tudo no liquidificador. Colocamos uma laranja e receitemos uma paca de laranja desperdiçada. Para fazer a massa, vamos precisar de quatro ovos, duas tigelas de açúcar amarelo, duas tigelas de farinha, meia tigela de óleo, um bocadinho de fermento e um bocado de sementes. Colocamos a sombra da laranja e reservamos. Colocamos a poupa no liquidificador. Em seguida, juntamos os ovos, o açúcar e o óleo. A laranja é a fonte de vitamina C e é boa para combater as gripes e constipações. Misturamos a farinha. A receita é a casca da laranja, que a maior parte das vezes vai para a alcaixote do lixo. Juntamos o fermento. Se é rico em angliotrias e fibras e faz bem ao intestino. E entretanto, untamos uma forma com manteiga e pobelhamos com farinha. Jogamos agora a massa na forma. Pornamos a uma temperatura de 180 graus a 30 minutos. O nosso bolo de casca de laranja já está cozido. Vamos difumar. Agora vamos pegar o nosso bolo, o sumo de laranja, que há pouco o tínhamos aproveitado da laranja. Decoramos agora com as raspas de laranja. A receita é evitarmos que a casca de laranja vá parar ao contentor. Cheirinho! Bom apetite! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.